Música Saudações transportadoras, Léo Doca na área, o ano está acabando, o Natal está chegando e hoje a gente veio conferir em São Bernardo, na fábrica da Mercedes-Benz, o início da caravana de Natal da Coca-Cola, que esse ano traz os caminhões da Mercedes-Benz com o novo Actros sendo a estrela dessa caravana. São cinco caminhões que vão rodar 66 cidades em sete estados. A gente está aqui para conferir e esse ano tem uma novidade, tem duas mulheres motoristas no comando de duas dessas carretas que foram selecionadas pelo movimento A Voz Delas, que tem o apoio e a participação aqui da Agência Transporta Brasil. Confere aí, não perde nenhum detalhe. Música De acordo com a Mercedes-Benz, as carretas do comboio Natalino são puxadas por dois caminhões Novo Actros 26-51, 6x4, 1-25-48, 6x2 e 1-20-45, 4x2. No itinerário estão 66 cidades brasileiras nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Mato Grosso do Sul. A caravana começou no dia 3 de novembro e vai até o dia 23 de dezembro. E esse ano, a novidade é a participação do movimento A Voz Delas, iniciativa da Mercedes-Benz com apoio do Transporta Brasil para valorizar e dar apoio às mulheres do transporte brasileiro. O movimento ajudou a selecionar duas motoristas para participar desse comboio. As duas são profissionais do Paraná. A Isabel Aparecida Alves de Souza, da cidade de Malê, e a Marlene Pacheco Costa, da capital Curitiba. E a gente conversou com a Marlene. Como eu disse para vocês, uma das novidades desse ano é a participação de duas motoristas que estão aqui no comando dos Novos Actros entre as cinco carretas da caravana de Natal da Coca-Cola com a Mercedes-Benz. E a gente separou aqui a Marlene, que é uma das mulheres que está fazendo esse trabalho, para conversar com a gente um pouco sobre isso. Primeiro, não está transportando uma carga, não é um granel, mas dessa vez você está transportando magia, né Marlene? Sim, é verdade. Estamos levando magia para o pessoal aí e recebendo também. Pessoal, é interessante ver a reação das pessoas quando eles chegam nas cidades. E uma coisa que acontece é que o pessoal fica surpreso de que é uma mulher que está no volante. A gente aqui já conversa há bastante tempo sobre isso. Somos apoiadores do movimento A Voz Delas, aqui da Mercedes-Benz, mas para o pessoal é um pouco novidade isso. Conta para a gente, pelo menos tem essa questão de que vocês estão incentivando outras mulheres a também ser caminhoneiras. Como que é isso? Sim, a gente se sente assim incentivando. De uma certa maneira estamos incentivando. Mas ainda é assim surpreendente como as pessoas se surpreendem com a presença feminina ainda no volante, embora já são num bom número, né? Mas muitas pessoas se vêem realizadas através da gente e querem seguir a carreira também através da gente, né? A profissão, né? Que eles falam isso para a gente. Eles gritam muito, dizem que a gente está representando elas e que vão, estão trocando a categoria também. Eles ficam curiosos para saber como é o dia a dia da gente. E como eu disse, o pessoal está passando por 66 cidades em 7 estados. E a caravana vai até dia 23 de dezembro e a gente está acompanhando aqui. E não se esqueça de que aqui no Transporte a Brasil nós somos apoiadores do movimento A Voz Delas. Se você quiser saber mais sobre esse movimento que valoriza as mulheres do transporte, é só entrar lá, avozdelas.com.br. Não vale só para você, caminhoneira, não. Vale para as cristais também, todo mundo unido, para fazer um transporte melhor para as mulheres e para todos que transportam o Brasil de verdade. Marlene, obrigado, boa viagem para vocês e queria que você deixasse uma mensagem final. Um Feliz Natal para o povo que transporta o Brasil. Sim, desejo um Feliz Natal para todo o pessoal, né? Os colegas que estão na rodagem, né? E que Deus abençoe todos, né? Que as mulheres que têm o sonho de ser caminhoneira, né? Que insistam, trocam suas categorias, né? E venham participar desse grupo conosco. Um Feliz Natal para todos. É isso aí, curtiu o vídeo? Não se esquece de deixar aquele joinha e de se inscrever aqui no nosso canal. Muito obrigado por ter acompanhado esse ano aqui os nossos conteúdos pela Agência Transporta Brasil. Eu deixo aqui um Feliz Natal da nossa família para vocês e continuem transportando o Brasil com carinho e com segurança. Legenda Adriana Zanotto